Alô? Tudo bem? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola você, só que já deu pra você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com bode a azê Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Por ser que eu revolta o gostoso Quem tá perdendo é você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, certo, certo Eu vou sentar em outro lugar Certo, certo, certo Eu vou sentar em outro lugar Certo, certo, certo Eu vou sentar em outro lugar Oi, te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Eu tô sentando em outro lugar Eu tô sentando em outro lugar Eu vou sentar em outro lugar Quem mandou você brigar Eu tô sentando em outro lugar Senta, 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 senta Oi, tudo bem? Obrigada, gente